Conversa com o meu povo, querido irmão, querida irmã, penso que todos nós temos no coração a alegria experimentada na sorenidade de Corpus Christi. A belíssima celebração da Eucaristia, preparada com muita dignidade pela coordenação de pastoral, pela nossa comissão litúrgica, pela equipe da catedral, a missa participada, vivida intensamente. Logo após a missa, começamos a processão de Corpus Christi. A saída começa a chover. Alguém poderia pensar, o povo todo vai embora. Só que você pode pensar essas coisas fora de Belém. Aqui, mais uma vez, o povo de Belém provou que não é assim. Uma verdadeira multidão. E as pessoas não foram embora. Durante o tempo da procissão, eu conduzia o Santíssimo Sacramento, naquele carro que foi muito bem preparado, e a chuva caía, caía sobre o povo, também as proteções do próprio carro não foram suficientes, então arranjaram guarda-chuvas, e ali eu conversava com Jesus, agradecendo por ele ter me dado o privilégio de ser pastor de um povo com tamanha devoção eucarística. Ali eu entendi que nosso Senhor de verdade escolheu a nossa arquidiocese para a realização do 17º Congresso Eucarístico Nacional no ano que vem. Nós tivemos como o quê? Um aperitivo, um grande ensaio, mas não um ensaio de brincadeira, realidade, com a grande procissão eucarística que realizamos na quinta-feira de Corpus Christi. Um dom imenso de Deus, a piedade do povo que no meio da chuva cantava, rezava, depois a certa altura a chuva passou, nós continuamos, fomos até o Conjunto Arquitetônico de Nazaré, onde terminamos a procissão com a benção eucarística muito piedosa e vida com muita intensidade. Parabéns ao povo da nossa arquidiocese, parabéns às nossas paróquias que se articularam, tudo fruto do trabalho dos nossos sacerdotes que motivaram o povo em cada paróquia para conduzir este povo à participação intensa e viva na celebração de Corpus Christi. Eu agradeço muito a nosso Senhor por ter nos concedido a vivência de Corpus Christi de uma forma tão intensa neste ano de 2015 e que os frutos da celebração de Corpus Christi se multipliquem na vida de nossas paróquias, na vida do nosso povo. Recordo a você que neste final de semana, hoje e amanhã, todas as missas e outras celebrações na arquidiocese inteira, as coletas serão destinadas a este fundo que nós estamos constituindo para realizar o Congresso Eucarístico Nacional. Sua generosidade, sua participação, já manifestada na quinta-feira, se repita agora, no sábado e no domingo, para que esta primeira das grandes coletas que faremos em benefício da realização do Congresso Eucarístico Nacional tenha o pleno êxito e a participação intensa de todo o nosso povo. Durante a próxima semana, eu estarei em Roma participando do Retiro Mundial de Sacerdotes, que acontecerá na Basílica de São João de Latrão e terá num dos dias também a pregação do Papa Francisco. Terei a alegria de reencontrar o Papa e quero levar a vida da nossa Igreja ao Santo Padre. O programa conversa com o meu povo na próxima semana e até o dia 15 será feito pelo Padre André Teles, que tem me ajudado substituindo quando eu tenho viagens a fazer. E eu antecipo meus agradecimentos ao Padre André por este serviço precioso prestado à Igreja. e conto com as orações de todos vocês para este evento do qual eu participarei na próxima semana. Vamos às perguntas que várias pessoas nos enviaram. Marcélia Oliveira por e-mail pergunta por que tantas brigas religiosas no mundo já que todas as religiões levam a Deus? Marcélia, a resposta é simples e dolorosa por causa do pecado humano porque nós podemos descobrir as sementes do verbo de Deus em tantas situações e nós cristãos se eu não tivesse a convicção firme de que estou naquela religião adequada que tem todos os meios da salvação à minha disposição eu não estaria na Igreja Católica mas respeito à consciência das outras pessoas o princípio da liberdade religiosa para nós cristãos é fundamental eu não posso violentar a consciência dos outros por isso que não dá para ficar desrespeitando a profissão religiosa das outras pessoas concorde uma pessoa ou não concorde agora quando você pergunta por que há tantas brigas religiosas por causa do nosso pecado porque somos pecadores porque somos frágeis e muitas vezes faltamos a caridade faltamos a tolerância ao respeito aos outros inclusive no campo religioso Célia Castro Lopes na Bíblia todos bebem do cárcio na ceia eucarística mas na Santa Missa só o padre por que? aqui é necessário fazer uma explicação quando nós comungamos nós recebemos Jesus ressuscitado não dá para partir é o Cristo ressuscitado ele morreu ressuscitou quando eu digo isso é meu corpo isso é meu sangue o pão consagrado é Jesus inteiro o vinho consagrado é Jesus inteiro e por isso a igreja tem o costume de dar a comunhão ou sobre uma espécie o corpo de Cristo ou sobre duas espécies o corpo e o sangue de Cristo quantas paróquias aqui na nossa arquidiocese tem o costume de dar também nos domingos a comunhão sobre as duas espécies e não há nenhuma proibição nenhum impedimento de fazer isso se eu comungo apenas com o cálice várias pessoas que não podem receber o pão consagrado porque tem dificuldade de saúde recebem apenas a comunhão na espécie do vinho consagrado então é porque é Jesus ressuscitado não dá para partir eu não recebo metade de Jesus só o corpo dele ou só o sangue é o Cristo ressuscitado é o Cristo glorioso que está presente na Santíssima Eucaristia Ronaldo Filho paróquia Santa Maria Gorete eu não entendo porque a igreja diz que não há vida após a morte mas nós rezamos pelas almas dos mesmos certamente Ronaldo há uma ou um mal entendido na pergunta ou uma incompreensão porque nós rezamos no credo todo domingo creio na vida eterna na ressurreição dos mortos quando nós morremos a carta aos hebreus diz que após a nossa morte vem o juízo nós logo nos apresentamos diante de Deus então nós rezamos pelos mortos justamente porque sabemos que a vida continua depois da morte a igreja diz a vida não é tirada mas transformada é por isso que nós rezamos pelos mortos e que acreditamos na vida eterna Maria Lúcia paróquia de Nossa Senhora de Nazaré da Basílica de Nazaré porque festejamos em maio o aniversário da Basílica já que a festa maior é o sírio nós não celebramos o aniversário da Basílica mas quando a Basílica de Nazaré recebeu o título de Santuário Mariano Arquidiocesano há nove anos foi uma forma de ajudar para que a nossa Basílica seja reconhecida como esse grande lugar de devoção a Nossa Senhora o decreto da Basílica como santuário aconteceu num dia 31 de maio há nove anos e por isso criou-se esse costume de todos os anos fazer uma semana intensa de aprofundamento da devoção Mariana no mês de maio esse é o motivo Socorro Santos vejo o quanto é difícil e demorado a ordenação de um padre enquanto outras religiões os pastores são formados tão rápido não temos que rever a formação dos novos padres existem perspectivas diferentes nós temos uma formação para ministros ministros da comunhão ministros da palavra catequistas uma série de outros ministérios dirigentes de comunidade uma série de pessoas que são preparadas para o serviço nas diversas comunidades essa formação não é tão longa quanto a formação do sacerdote respeitando os outros grupos religiosos a ordenação sacerdotal ela marca definitivamente como um sacramento a vida da pessoa se um sacerdote porventura deixa o seu ministério o exercício o seu ministério ele não deixa de ser padre porque ele vai ser padre para toda a eternidade pode não exercer por alguma falha pessoal mas é tão sério formar um padre que nós então damos uma formação filosófica para a cabeça ser bem formada e a formação teológica por causa da parte pastoral bíblica que o sacerdote deverá ter muito bem formada em sua cabeça e em seu coração Lúcia Costa da paróquia da trindade a festa da minha paróquia muda de acordo com o calendário litúrgico daí o meu questionamento porque existem dois calendários um litúrgico e o outro civil porque o calendário litúrgico ele gira em torno do mistério de Cristo o civil é uma tradição que vem da antiguidade os nomes vieram das práticas romanas então o calendário litúrgico ele gira em torno de Jesus Cristo então se estabelece a data da Páscoa que corresponde a quarta lua cheia de cada ano e a partir daí se marcam as festas litúrgicas é seu costume da igreja desde os primeiros anos última pergunta de hoje Larissa Sá da paróquia Imaculada Conceição sou devoto de Nossa Senhora da Conceição mas sempre me pergunto por que dessa variedade de títulos para a Mãe de Jesus e por que nossos irmãos evangélicos tem tanta implicância com a Mãe de Deus é uma pena que tantos deles tenham essa implicância não são todos mas alguns tem os títulos é porque nós gostamos muito dela então cada um enxerga um ângulo e vê uma virtude da mesma maneira como nós podemos elogiar as pessoas de quem nós gostamos muito irmãos e irmãs um bom final de semana e desça sobre todo todos a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre Amém Mãe de Deus Mãe de Deus Mãe de Deus Mãe de Deus